Deputado, qual é o seu temor, com referência à PEC 32, que fala da reforma administrativa? O meu temor é que a PEC 32 leve o Brasil a uma situação de serviço público semelhante à do Brasil da República Velha. O Brasil antes de 1930, quando o apadrinhamento, o patrimonialismo, o cunhadismo, quando o nepotismo eram as regras e não a exceção no serviço público brasileiro. A PEC 32 fragiliza o serviço público, fragiliza a prestação de atendimento à população e aumenta a capacidade de intervenção política nos órgãos públicos. Então é isso que me preocupa na PEC 32, porque ela é uma PEC que promete melhorar o serviço público, mas ela não entrega o prometido. Ela afeta os atuais servidores ou só os futuros concursados? Nós sabemos que o governo do presidente Bolsonaro ficou conhecido mundialmente pela quantidade estonteante de mentiras que são ditas por dia. E uma das mentiras ditas pelo governo é que a PEC 32 não afeta os atuais servidores. Isso não é verdade. Nós entregamos relatório ao presidente Arthur Lira aqui da Câmara, mostrando a ele que em diversos aspectos os servidores são sim afetados. Especialmente pelo fato de que se o texto for aprovado, eles perdem a maioria dos cargos de confiança que hoje são exclusivos para servidores concursados. Para vocês terem uma ideia, hoje o presidente pode nomear livremente 6 mil cargos. Se a PEC for aprovada de 6 mil, o presidente passará a nomear livremente 90 mil cargos de confiança. Amanhã, nesta quarta-feira, vai ter uma manifestação dos servidores com a proposta de paralisação e de greve. Isso está realmente sensibilizando os servidores do SAPEC? Os servidores ainda estão em certo estado de latência, ainda não perceberam o risco que estão correndo. E nós tememos que eles só percebam o desastre que se avizinha, da mesma forma que perceberam o terror da reforma previdenciária, ou seja, depois que ela foi aprovada. Então, vamos lá.